Olá noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Miguel acabará revelando seus problemas para a família. Após perder tudo, ele contará que teve que passar os bens para o nome de Jamil. Descontrolada, Hannah vai culpar o libanês. No meio de todos, ela acusa Jamil de tentar dar o golpe na família. E provoca uma grande discussão entre ele e Laila. Porém, todos passarão a achar que Basma possa estar por trás de tudo. Camila e Sibeli concluirão que Miguel possa ser apenas uma isca para atingir o casal Jamil e Laila. Para ter certeza, Camila irá até o hotel e, com a ajuda de uma camareira, conseguirá entrar no quarto de Basma. A menina procurará alguma pista nas coisas da vilã. Ela encontrará uma bolsa e dentro uma carteira. De repente, a porta se abre. Para desespero de Camila, é Paul e Dalila. Ela corre e se esconde em um dos armários. Por uma das frestas, ela vê Paul e Dalila se beijando e se acariciando na cama. A filha de Miguel ficará em choque com a cena. Ela terá que ficar lá dentro por horas até que o casal adormeça e ela possa sair. Quando eles finalmente dormem, Camila tenta sair de mansinho, mas acaba esbarrando e derrubando um objeto. Quem está aí? Diz Dalila, sonolenta. Paul também acorda. Camila corre. E, sem querer, bate a porta muito forte. Paul se levanta e corre atrás dela. A cena está prevista para sexta-feira, 5 de julho. Antes de sair, por favor, responda a enquete. Quem dos jovens da novela, em sua opinião, é o mais corajoso? Benjamin, Camila ou Sibeli? Conta pra mim nos comentários. Veja outras notícias clicando no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.